Música O governo decide entregar o projeto à estrada direção a Imutim, que a companhia Dili United se responsabiliza. Antes de mostrar o desentendimento entre a companhia Zuvicali LDA no Dili United, que a companhia Rua tem proposta para o Ministério das Obras Públicas de construir o projeto à estrada referência, mas o governo decide entregar o projeto à estrada para a companhia Dili United e considera o projeto referência a categoria emergência. O diretor da companhia Zuvicali LDA, Calistro da Costa, lamenta ter sua decisão ao governo União, no russo ministro das Obras Públicas, que a companhia Dili United considera o projeto referência a categoria emergência. O diretor da companhia Zuvicali LDA, Calistro da Costa, geralmente a companhia Dili Udang, nós nos últimos estudos dias, eles nos filmaram um força, eles nos precisavam de administração de ministro, eles nos começaram a decidir em organização, nós nos iniciem disso nos ministros, nós nosüzamos à criatagem dos artigos, temos que decidir responsabilizar os artigos humanos e eles nosimy ambulância. Então, esperamos a customers em deậtakan. A compania não é um material. Esse material é um dosários de segurança. Nós estamosando uma companhia, e nós estamosando uma companhia. Estadunha. Pois niet, de ambiente ambiente, A companhia é um dosários que nós estamosando. Mas eles não estãoando a sal do corpo. A preocupação do Ministro de Obras Públicas até tem, o governo decide entregar projetos para a companhia Dili United que responsabiliza. O projeto refere à categoria emergência. O governo decide a compromisso para a companhia Dili United que responsabiliza. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o